Os morangos não vão ganhar nem mais um título nessa vida, eles só perdem, o Super Grêmio tá demais nos trazendo alegria. Tá, não vamos ser precoces dessa vez né, gurizada, vamos falar do Grenal de hoje. Vamos se acalmar, é o primeiro jogo ainda, tem o jogo da volta, mas querendo ou não, o Grêmio hoje foi demais, mano. Hoje o Grêmio realmente jogou o futebol que a gente gostaria de ver, hoje o Grêmio calou os colorados lá no Beira Rio. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o vídeo aqui é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, pra vocês verem sempre tudo sobre futebol né, gurizada, tudo, as tabelas, as notícias e também ficar ligado nos jogos que estão acontecendo em tempo real, sempre, sempre, sempre aí no seu celular, seja Android ou seja iPhone, beleza? Gurizada, quero lembrar vocês que vocês podem baixar tanto pelo QR Code que tá aparecendo aqui na... Isso mano, aqui, aqui, aqui na tela ó, aqui ó, vai clicar na tela, isso, bota o celularzinho, beleza? Vai lá mano, bota na tela do celular e vai lá e baixa o OneFootball de graça irmão, de graça, mano, é de graça parada irmão. E ó, não consegui, ô Noteg, eu tô pelo meu celular, como é que eu vou botar link aqui mano, na descrição também, então vai lá, clica que vocês não vão estar perdendo nada, beleza? Então bora lá pro vídeo, vamos falar sobre o clássico Grêmio lá hoje, que o Grêmio ganhou de 3x0, golaços e mais golaços né cara, tanto o gol do Elias, o primeiro gol né, que foi uma patada assim, uma arrancada e depois uma chapada no canto assim, magnífica, magnífica aquele gol do, aquele primeiro gol do Grêmio, depois teve um outro golaço do Bitelo, que foi um gol de tirar o chapéu velho, primeiro, primeiro tirar o chapéu pelo baita chute do Bitelo, pela tentativa dele e outro tirar o chapéu pelo, pelo baita goleiro dos coirmãos, é que olha velho, que goleirão vocês arrumaram hein, pelo amor de Deus cara, esse aí, cara deve ser Grêmio, não é possível mano, não é possível, o cara é muito ruim velho, é muito ruim, mas que continue né mano, que vocês continuem apoiando ele, incentivando, eu acho que é isso aí que ele precisa mano, é vocês dar apoio, é isso aí cara, tem que aceitar que o goleiro é esse aí, e isso aí mano, segue, segue pra Série A aí com ele, joga aí os joguinhos com o Daniel, que é um, olha, um excelente goleiro, ele só precisa de apoio, incentivo da torcida colorada. E por último né mano, pra fechar com chave de ouro, ele, Shouza, Diego Shouza, fez um golaço de pênalti, cara, como assim golaço de pênalti não até? É pênalti cara, como é que é golaço? Mano, o cara tocou no ângulo, uma paulada no ângulo, primeiro eu achei que ele tinha isolado, mas não mano, ele escolheu e meteu no ângulo, um golaço. Cara, que partida fez o Grêmio hoje? Que partida fez o Grêmio hoje? Cara, Breno, Jeromel, Jeromel velho, cara, eu acho que ele, o Jeromel é um cara que ele ama muito o Grêmio, ele honra sempre a camisa do Grêmio, e eu acho que ele foi muito abalado, quando a torcida começou já a querer que ele saísse do Grêmio, começou a pegar no pé nas últimas partidas, e cara, querendo ou não, os jogadores sentem, os jogadores, como eu posso dizer, os jogadores sabem mano, eles sabem, eles olham as redes sociais, tá ligado? Então não tem como, não tem como, não tem como eles não ficarem abalados. Então é o que eu digo, cara, o Jeromel ficou abalado, eu acho que ele quis mostrar, ele quis mostrar novamente pra torcida, é impressionante como a torcida tem uma memória muito curta, né, uma memória que o cara apaga, parece passado, e estavam falando que ele era o problema do Grêmio, que o Jeromel, que deveria sair, que o Jeromel tá velho, não sei o quê, e hoje fez uma excelente partida, excelente partida. Cara, é impecável, até o Janderson, mano, até o Janderson eu gostei dele hoje na partida, não me critiquem, eu sei, mas até o Janderson mostrou aí raça, vontade, mas eu sei que a qualidade técnica dele, sabe, não tem desenvoltura, parece que ele é um cara muito afobado, então a gente vai precisar do TT, vem TT, a gente precisa de ti, tu não pode ficar aí moscando o TT, a gente precisa de ti aqui, precisamos de ti pra jogar na ponta direita. Hoje nem tivemos o Ferreira, né, o Ferreira é que a gente achou que ia pelo menos no segundo tempo, mas não, nem no banco, então não tivemos nem o Ferreira, mas o Elias Manuel deu um show, né, cara, jogou o que sabe, tá evoluindo, é o que ele precisava, era a sequência, era ele ter mais jogos aí pra conseguir se desenvolver, né, cara, porque não adianta o cara jogar um, dois, três jogos e ela bota no banco de novo. Deixa o Elias, mano, vamos botando o Elias, nem que seja no segundo tempo, mas ele tem que jogar, mano, toda partida aí o Elias é bom, velho, é bom, honra, camisa, é um jogador que tem qualidade técnica, já mostrou o seu potencial, a posição dele não é centroavante, a posição dele é pelas pontas, ele é muito versátil, ele corre, é explosivo, tem força física, tem força no chute, é um jogador pra jogar nas pontas, não adianta, esse é um jogador que a gente tem que lapidar, porque ele pode ser a nossa grande chave nessa Série B. Falando do Grêmio, falando do jogo, né, do Grenal, beleza, tranquilo, vamos pra arena, eu vou estar lá, se tudo der certo, eu vou estar de volta aos estádios, agora no sábado, sabe que sábado, mano, hoje é sábado, tô doido já, na quarta-feira, contra o Inter, né, mano, joguinho de volta, então vou estar lá, sim, vamos prestigiar o Grêmio, vamos apoiar, vamos torcer, e claro, né, mano, fazer vídeo, quem tiver por lá, mano, quiser trocar uma ideia comigo, pode colar, se quiser que eu grave, eu gravo, vamos que a gente vai fazer um conteúdo bala, aquele de qualidade que vocês só veem aqui, né, conteúdo de qualidade no estádio, com qualidade de áudio, de câmera, de entretenimento, vai ser da hora, mano, vai ser da hora, a gente vai entrevistar, a gente vai mostrar, falar sobre o jogo, opinar, mostrar o pré-jogo, o pós-jogo, durante o vídeo, vai ser massa, mano, vai ser da hora, beleza? E, cara, por último, eu queria relatar, eu acho que eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso, mas só falar sobre o episódio de mais uma agressão, né, cara, tocar um celular no rosto do Lucas Silva, mais um episódio lamentável e inadmissível que está acontecendo nos jogos, quando ela no chiqueiro, né, cara, não dá pra entender, velho, primeiro pedra, depois foi o celular, por quê, cara? Por que isso? Não sabem perder? Porra, eu pensei que vocês já sabiam perder, velho, os colorados não sabem perder ainda, estão perdendo há anos, cara, porra, velho, é só mais uma derrota, é só menos um título aí que vocês vão ganhar, é assim, mano, é assim, vocês não ganham e vão lá e querem tocar pedra, e querem tocar celular, e não acontece nada, não acontece nada com o Inter, e aí o Grêmio, por causa de uma música que tem uma letra que é uma merda, eu sei, de ter uma letra daquele jeito, beleza, trocaram, tudo certo, mas o Grêmio sempre é punido, é prejudicado, é eliminado, é isso e aquilo, o Inter agride o jogador do Grêmio dentro do estádio, e não acontece nada, isso aí é inadmissível, cara, vamos esperar pra ver o que que vai acontecer, beleza? Gurizada, deixa o likezão, te inscreve no canal, baixa o futebol, link na descrição aí, tamo junto, valeu, falou, fui! Música Música